Foi uma chuva curta, mas forte o suficiente para alagar vários pontos da cidade. Em alguns bairros, o nível da água encobriu avenidas inteiras. Na Castelo Branco, vários trechos ficaram intransitáveis. Nesse, no bairro São Francisco, próximo ao córrego Anicuns, alguns motoristas se assustaram com a força da enxurrada. Alguns foram obrigados a parar os veículos ao lado do canteiro central. Um carro foi arrastado pela fúria da água. Segundo pessoas que passavam pelo local, o motorista do carro subia à Avenida Castelo Branco. Quando virou aqui na rua Humaitá, rumo a esse condomínio de prédios, foi surpreendido por uma enxurrada muito forte. O carro foi arrastado e só parou quando ficou preso nesse bueiro. Na Vila Canaã, a água subiu rapidamente, na rua Professor Lázaro Costa, deixando os motoristas mais atentos. No Jardim Nova Esperança, Roselaine ficou bastante assustada com a chuva forte. A enxurrada invadiu a casa dela. A situação na minha casa aqui da água entrou bastante, o portão caiu. Foi feio, viu, a situação que teve aqui. A família da dona de casa teve trabalho para conter a força da água. Ela usou uma barreira na porta da sala, na tentativa de evitar que a enxurrada, que alagou a garagem, invadisse o restante da casa. E eu queria ver como que a gente faz, né, com esses esgotos aqui, a tampa de esgoto. Tá tudo entupida. Molhou. Molhou o sofá, minha cama. Tem até a proteção aqui, tem, ó. E aí E aí E aí